Major, a resposta da Polícia Militar foi muito rápida em relação ao assalto do Banco do Brasil em Gonçalves Dias, né? Nós tivemos a informação, através do seu comandante-geral, nos informou que os assaltantes ainda estavam dentro do banco, lá em Gonçalves Dias, porque estavam sendo monitorados através de Brasília. Então nós deslocamos rapidamente as nossas equipes, mas nós também tivemos o apoio do 2º Batalhão em Caxias, tivemos o apoio do GTA, que imediatamente deslocou com uma aeronave para Gonçalves Dias, tivemos o apoio da Polícia Civil, de Presidente Dutra e do DEIC. E a gente conseguiu articular nossas equipes e conseguiu rapidamente prender alguns envolvidos, né? Prendemos armamento, colete balístico, dinheiro, munição. Isso é uma resposta imediata que a Polícia e a Secretaria de Segurança Pública estão dando a esse tipo de ação, não é? Então, foi uma resposta rápida, porque nós tivemos a informação rapidamente, não é? O seu comandante-geral nos ligou, ainda quando estava acontecendo o delito. Então, rapidamente a gente conseguiu nos articular e conseguimos prender alguns envolvidos, não é? Nesse delito do roubo a banco em Gonçalves Dias. Esses envolvidos foram presos ainda na cidade? Alguns foram presos na cidade, não é? E outros, através de informação, a gente prendeu a 40 quilômetros de Gonçalves Dias, não é? Isso se deu justamente pela articulação que o seu comandante-geral fez, né? Em deslocar algumas equipes para Gonçalves Dias. Deslocamos também as nossas equipes de Presidente Dutra para Gonçalves Dias. O segundo batalhão, através do Major Jurandir, né? Que é nosso parceiro, nosso amigo, deslocou alguma equipe da Força Tática e a gente conseguiu, não é? Efetivamente, prender alguns elementos que praticaram esse delito lá em Gonçalves Dias. Mas essa informação de que tinha uma mulher na quadrilha, procede? Olha, essa informação nos foi passada pelo gerente do banco, né? Na qual os elementos, quando estavam dentro do cofre, recebeu uma ligação de uma pessoa com uma voz feminina, né? Perguntamos se estava tudo bem. A gente acredita que deve ter sido uma pessoa que ficou do lado de fora do banco, monitorando algum movimento. Mas essa informação a gente não conseguiu efetivá-la. Porque quem passou foi o gerente do banco que estava no momento lá, dentro do cofre do banco. A gente não conseguiu identificar quem é essa pessoa. Mas a gente acredita que através do pessoal da ADE, que deve identificar quem é essa pessoa, se realmente tinha uma mulher nesse bando que foram presos já alguns integrantes.